Oi gente, todos e tal. Com licença e louca. Deixa eu entrar aqui no meu motorhome. Antes de eu entrar no meu motorhome, deixa eu apresentar pra vocês. eu comprei durante vários anos, quando sobe eu não usei capa de chuva, então eu comprei essa capa de chuva para mim usar, mas aqui dentro aqui é uma capa de chuva que pega desde a cabeça até o pé aqui dentro, mas não vou ver que o atendente colocou direitinho aqui dentro, mas é bem pequenininho, cabe dentro da bolsa e hoje eu estou adaptado para receber a chuva, acredita que eu comprei essa capa de chuva e até agora não choveu, isso é para vocês verem como que é, bom essa aqui é a minha motorhome e deixa eu subir aqui na minha motorhome, com dificuldade para mim subir na minha motorhome, é, deixa eu sentar aqui meu motorhome, é, deixa eu apresentar minha motorhome para vocês, meu motorhome, é, aqui em trás, para você ver, não tem nada bagunçado né, aqui em trás, o banco, ali em trás, ali em trás daquela cortina ali, vai minha cadeira de roda, eu estou tampada no tapete né, e aqui é estofada, eu estou sentado, aqui, olha meu capacete, na verdade eu comprei esse capacete, é para fazer personagens, na verdade né, é um trabalho de capacete, mas eu comprei só para fazer personagens, então eu uso ele assim, bom, deixa eu apresentar lá na frente da minha motorhome, minha motorhome em cima, minha motorhome, ali embaixo, a minha compra que eu fiz, aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, bom, aqui tem meu terno, meu sobretudo, e aqui para vocês verem, é que é a bateria da minha cadeira, minha bateria da cadeira de rodas, minha cadeira de rodas é elétrica né, tem esse fio aqui, que vai ali naquele adaptador né, e eu coloco lá na entrada de acendida de cigarro né, como eu não fumo, como eu não fumo, como eu não fumo, como eu não fumo, eu me deixo ali só, para carregar bateria, bateria desse celular, ou bateria do telefone celular, quer dizer, bateria da cadeira de rodas e a bateria do celular né, então é isso, deixa eu tomar um chazinho, um chazinho, servido aí em chazinho, 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 chazinho de limão, eu coloco esses cheirinhos, gente, dentro do carro, que é gostoso, eu coloco esses cheirinhos, gente, dentro do carro, que é gostoso, esse cheirinho aqui, tem esse cheirinho né, ele é bem cheiroso, ele é bem cheiroso, ele chove até ele cai, deixa ele acender, outro acendedor de cigarro, acendedor de cigarro, saca no fundo, o que que eu tô falando, motorhome gente, eu fiz amizade com as pessoas que tem motorhome no Brasil, motorhome até na verdade eu não sabia desse nome motorhome, eu via já umas vagonchas com alguns, pia, sofás, armários dentro das vagonchas né, eu já vi, só que eu não sabia o nome né, eu jamais colocaria o nome de motorhome, eu pensava no nome mais simples, casa, casa de quatro rodas, uma casa andante né, então, fiz amizade com as pessoas no Brasil, tem motorhome, é, daí então motorhome, eu não sabia o nome, bom, essas pessoas tem uma base de umas casas, bastante, bastante móveis dentro da casa, bastante móveis dentro dos seus carros, das vagonchas né, até combis né, combis, é incrível, bastante combis modificadas, eu achei interessante, e, e, aí eu fiz amizade com uma dessas pessoas, aí essas pessoas, eu tirei foto, mandei para essas pessoas né, da minha, da minha, da minha raiz né, que é uma Toyota, é, é antiga né, esse carro aqui, mas é um carro de luxo né, é bem espaçoso, cabe oito pessoas né, ela assim, que é mais dez pessoas, ele cabe dez pessoas, mas, é, cabe oito, começou solteiro, e é um carro bem grandão, bem espaçoso né, então, é, aí, uma dessas pessoas falou assim, nossa, a sua, o seu carro, ele dá para fazer uma motorhome incrível, dá para fazer uma motorhome grande, incrível, com a sua, com a sua, com a sua, com a sua raiz né, dá para fazer uma motorhome incrível, com a sua, com a sua, com a sua raiz né, e, aí, tá retornando isso, bom, gente, é, é, deixa eu, é, dá uma descansada aqui, deixar vocês aí, é, 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 tem um bom trabalho, um bom, quase, daqui a pouquinho, já é um final de semana né, hoje esfriou bastante aqui, aqui, aqui em Haiti tem mesmo, e é onde vocês estão morando, também, tá frio? Um abraço para vocês aí, deixa eu, descansar, Tchau, 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 tchau E aí E aí